Vivo evangelista, nesse momento o vereador Jami Wock. Alô, presidente Tassiso, vereadores, comunidade aqui presente. Só lembrando que em junho de 2014 foi feito um parcelamento também. Nós vamos fazer agora, vamos aprovar o outro parcelamento. E lembrando que foi dito aqui a questão da aposentadoria. E a aposentadoria, quando qualquer funcionário vai se aposentar na iniciativa privada ou pública, ele pode se individualizar o seu fundo de garantia. Isso aconteceu com vários servidores no município durante esses 30 anos que eu tenho de magistério. Eu lembro bem de professor Eliene, a coordenadora, que trabalhava na secretaria do IMEE, quando foi se aposentar, não tinha quase nada depositado, individualizou, foi pago e ela se aposentou. Então não há prejuízo nenhum para o funcionário. O fundo de garantia, eu falo como lojista também, há 32 anos, o fundo de garantia, quando você tem multa e juros, ele é atualizado diariamente. Não é atualizado mensalmente, não, é diariamente atualizado. Então esse valor que foi colocado aqui, que foi posto aqui, hoje já não é mais esse. Esse valor foi do dia talvez 5 de abril, 4 de abril, 3 de abril. E o valor hoje já é outro, amanhã já vai ser outro, depois já vai ser outro. Então quanto mais demorar, é pior ainda. E que bom que sejam vários meses, que bom, porque até 180 meses você pode fazer, no caso o Refis, que é o refinanciamento federal, você faz até 180 meses com parcela de no mínimo R$ 50,00 para o empresário. E aqui eu já não sei qual é a quantidade de parcelas, e vai depender muito também, claro, do valor de acordo com cada mês. Talvez a Caixa Econômica tenha um valor mínimo também para se fazer o parcelamento. Então eu acho que a saída é essa, é fazer o parcelamento. Ninguém quer matar o município. Eu acho que o momento é esse, a gente precisa fazer. Se vai até dezembro, está dando até uma oportunidade para que se faça até ser aprovada a lei, para que a gente possa fazer esse parcelamento. Então, é o meu ver, como lojista, como vereador, como secretário, durante três anos e três meses, eu não aceitaria, de maneira alguma, algum vereador votar contra um projeto desse. Que aí é inviabilizar o município. É você engessar o trabalho do município, inclusive com as emendas parlamentares que estão chegando aqui, de inúmeros deputados, inclusive o CREAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, que já foi, inclusive, desapropriado uma área ali, próximo ao Barra Vento, ali na esquina, para a construção do CREAS, entendeu? Uma emenda parlamentar de Erivelto Santana, que é da minha secretaria, e eu não gostaria de ter essa emenda parlamentar a voltar, um equipamento importante para o município, que é o CREAS Medida Socioeducativa, e o CREAS PAEF, por conta de uma não aprovação de um parcelamento do fundo de garantia. E tantas outras emendas parlamentares que estão chegando, o deputado Bebeto, o deputado Bispo Marinho, o deputado Alice Portugal, e tantas outras emendas que estão chegando para Ilhéus, entendeu? Eu não gostaria de ver, e eu tenho certeza absoluta que mesmo os vereadores, que são de oposição, votariam a favor desse projeto, porque se tivesse algum prejuízo para o funcionalismo público, tenho a certeza que eu também não votaria. Agora, não há prejuízo nenhum, isso acontece na iniciativa privada diariamente, e no poder público também, como falou muito bem Gilmar Sodré, já vem acontecendo isso em vários outros governos. vamos trabalhar para que não aconteça mais, né? Se estão, existem tantos candidatos a prefeitos aqui na casa e fora da casa, se existe essa possibilidade, eu tenho certeza que caso o Jabes não venha para a reeleição, que eles aí consigam fazer com que isso não aconteça mais. Mas enquanto estiver acontecendo, a saída é fazer sim o parcelamento. Eu acredito que por conta disso, nenhum vereador dessa casa, de oposição ou não, não vai deixar o município engessado com essa questão de fundo de garantia. Concedida a palavra ao vereador Ivo Evangelista. Senhor presidente, senhores vereadores, parcela da comunidade aqui presente, senhor presidente, eu ouvi alguns discursos e algumas colocações. Na realidade, o prazo máximo de parcelamento com a Caixa Econômica é de 180 meses, vereador Roland. Então, não é o máximo de 60, o máximo é 180. Vossa Excelência se equivocou, que pode ser três vezes essa quantidade que o Vossa Excelência se falou. Que o prazo máximo é 180 meses, que dá 15 anos. Mas eu ouvi também que algumas gestões fizeram parcelamento. Isso é uma busca, uma busca de todas as gestões, para encontrar um oxigênio para que não prejudique a comunidade. E eu estava vendo aí que tem algumas emendas para ser implementada aqui no município de Inelso. Inclusive, emenda do meu deputado, Márcio Marinho, que está impossibilitada de ser depositada para a conta do município de Inelso, porque o nome do município está no cálculo justamente com essa questão, com a questão do FGTS, que não vejo, no meu modo de ver, não vejo prejuízo por funcionários públicos. Claro, o sindicato tem que procurar o melhor caminho, a melhor maneira, de como equacionar e diminuir o prejuízo dos funcionários. Sem dúvida nenhuma, o papel do sindicato é esse. Mas nós também temos que entender que o município de Inelso precisa também crescer e desenvolver. Nós temos aqui o autosocorro, aqui próximo à cabeceira da ponte, que está praticamente totalmente destruído. O município de Inelso não tem recursos próprios para fazer aquela obra. Então, ele recorreu às emendas parlamentares. E tem emendas de deputados que foram colocadas para a obra ali. Então, nós temos que compreender isso. O que é que eu vou dizer para aquela comunidade, porque um parcelamento de uma dívida que já existia, porque o município não tem como pagar 15 milhões, então vai ter que parcelar, ou parcelar mais os 15 milhões. E o município não tem 15 milhões, o município não tem 3 milhões para fazer a obra, e quer dizer, tem a garantia de que poderá ter os 3 milhões se tiver o nome limpo. O que é que eu vou dizer para o alto do amparo, que está há 3 anos lá sofrendo, e que o dinheiro está lá e emenda, vereador Jó. É uma situação meio complicada. Tem que fazer os análises. Então, a questão do parcelamento é uma dívida que existe. E que precisa ter uma solução. E qual é a solução quando a gente deve? É renegociar. E se existe esse momento e essa condição de renegociar, eu acho que o município de Ilhão deve buscar esse caminho da negociação, desse parcelamento, sem dúvida nenhuma, para que assim possa trazer, trazer dentro desses, limpando o seu nome do calque, trazer para o município de Ilhão uma melhoria de qualidade de vida para aquele povo que mora no morro. para o teatro municipal começou uma obra que está ficando muito bacana, equipamentos, voltar, o único teatro aqui do sul da Bahia, que você quer dizer, do interior da Bahia. Só tem teatro em Ilhão, Salvador e Feira de Santana, e mais lugar nenhum tem. Então, a gente tem que pensar nesses pontos. Tem que pensar nesses pontos. Ok, vereador. Porque o FGTS, se é uma dívida, ele tem a solução de parcelamento. E as emendas, qual é a solução? Se tiver o parcelamento, ou então o município de Ilhão tem que ter 15 milhões. E o município de Ilhão não tem 15 milhões. Infelizmente, é isso que vem acontecendo. Concedida a palavra ao vereador James Costa. Senhor presidente, eu vi aqui muitas colocações, inclusive uma já foi corrigida pelo vereador Ivo. O último parcelamento municipal foi em 180 meses, ou seja, 15 anos. O município parcelou o FGTS, está pagando a média de 430 mil por mês, o que dá uma média de 77 milhões nos últimos 15 anos. E isso de fundo de garantia, juros e multa. Um grande prejuízo para o município com juros e multa. Esse parcelamento agora, o governo disse que é 15 milhões. Realmente, como o vereador aqui falou, ao lado há pouco instante, esse valor vai aumentar, já não é mais o mesmo valor hoje. mais um prejuízo para o município em juros e multa. Nós concedemos um parcelamento ao município em junho de 2014, e achamos o seguinte, ele vai pagar o parcelamento e vai pagar a mensalidade em dias dos demais. Infelizmente, não foi isso que aconteceu. Está atrasado novamente de junho de 2014. Ele está pedindo aqui, junho de 2014 a dezembro de 2016. Eu ouvi também de um vereador que quando alguém se aposenta, a individualização é automática. Não, não é. Eu tenho meu amigo Eduardo dos Santos, profissional da Secretaria de Saúde ali no Pontal. Ele se aposentou tem dois anos. Ele tinha mil reais no fundo de garantia dele. O restante até hoje não foi depositado. Porque quando o município paga a Caixa Econômica, a Caixa diz, aqui dá para individualizar, por exemplo, o mês 12 de 2000. É individualizado o mês 12 de 2000. Então, os demais meses não é individualizado assim. É desta forma que é feito o cálculo na Caixa Econômica. Então, não adianta enganar o servidor e dizer que vai se aposentar e seu fundo de garantia vai ser depositado. Eu tenho aqui a minha tia, Yamara Macedo, professora do Oswaldo Ramos, que se aposentou vai fazer um ano. O fundo de garantia dela ainda não foi depositado. Ela não recebeu. Ela queria abrir uma lojinha de comércio para ajudar porque aposentou, perdeu o salário. Ela não pôde abrir. É esta a situação do município. Não adianta quem está a enganar. A gente pode até aprovar esse projeto. Amanhã é que nós vamos saber como é que vai ser a ocorrência nesta casa. Mas enganar o servidor, jamais. Isso eu não aceito e jamais farei isso. Ok. Nesse momento quero o vereador vereador Alzi Mário Belmonte pela ordem. Alô, não, presidente. Só para, em cima da fala do vereador James, que foi a fala mais apurada em relação a esse assunto nesta tarde de hoje, eu quero propor